É hoje, é hoje, vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Então fica de quarto, vira bunda pra ver Então fica de quarto, vira bunda pra ver Quem tá mandando é o seu pai, quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio Will Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Então fica de quarto, vira bunda pra ver Quem tá mandando é o seu pai, quem tá mandando é o maneirinho Vai rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É o gen, é o gen, é o gen, é o gen Vai rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu Vai rolar uma ousadia na casa do tio, eu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu